E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, acho que é o curso de guitarra online. Vamos aprender esse band aqui, oitavado, mas ele é bem legal, né? Porque a gente escuta e às vezes a gente olha o cara fazendo e acha que ele simplesmente tá fazendo uma loucura, né? Mas não é loucura, né? Quando a gente escuta isso aqui, ó. Boa noite pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Pedro. Eu vim indicar que o curso de guitarra do Daniel Sherman é onde tem um curso totalmente envolvente, uma equipe excelente, onde o professor está 24 horas à sua disposição. Tirando todas as dúvidas. Pra você que está aprendendo e tem vontade de aprender ainda mais, então vem cá, vem fazer parte dessa equipe. Valeu! Isso não é loucura, não veio do além, não. Tem um pensamento por trás disso que é pensar nas notas que estão aí. De novo, tu desconeceu o braço, não tem jeito. Esse é o slogan do curso e não vai fugir nunca, né? Mas é o seguinte, como é que funciona isso? Primeiro tu tens que te inscrever no canal. Tá legal? Obrigado aí pela tua participação aqui. Se tu não te inscrever no canal, eu vou cortar o vídeo. Brincadeira. Então vamos lá. É o seguinte, aí também conhece o curso de guitarra online, o link está aqui na descrição e o investimento é baixíssimo e o retorno é altíssimo. Então é o seguinte, estou virando fera nesse negócio de falar dessa forma, né? Que nada, está ficando horrível. Vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai pegar... Aí eu quero fazer aquele esquema... Pô, eu estou ouvindo o cara fazer isso. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele pensa isso? Então, normalmente tem a ver com o acorde de novo. Então eu estou em uma música em mim. Tá legal? Aí eu ouço o cara fazer. Tá legal? Só que aí eu não sei o que ele está fazendo aí. Então, por exemplo, vou gravar um mi aqui, ó. Então, ó. Então vamos lá. Aí a gente escuta o cara fazer. Mas como é que ele pensou isso daí? Primeiro, ele pensou na tônica, obviamente. Ele começou no mi aqui embaixo, ó. Aí depois ele fez o seguinte. Ele... Saiu um pulo aqui, um negócio da minha boca, né? Enfim. Ele pensou no mi, na nota aqui mais aguda. E aqui na corda acima, né? Ele pensou um tom abaixo, no ré. E aí depois ele mantém esse mi parado. E puxa a corda de cima, fazendo um bend. De um tom, para atingir o mi que está aqui. E aí gera esse efeito. O legal é que tu pode brincar com o negócio, ó. Pode ir puxando devagar. Até atingir. Tem que afinar. Então, essa é mais uma dica aqui do curso de guitarra online. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, o pensamento de notas. Pensar, enxergar em notas. Isso daí gera tanto resultado que vocês não têm noção. E é o que meus alunos estão aprendendo. Eles estão obtendo grandes resultados. E ainda essa semana eu vou soltar uma prova que eu passei para eles. Passei um backing track para eles. E eles estão gravando, estão mandando para mim. Depois eu vou editar o vídeo. E vou mostrar aqui para vocês um pouco de como é que eles estão aqui no curso de guitarra online. Beleza, gente? Então é isso daí. Se inscreve no canal. Eu conheço o curso de guitarra online. E venho fazer parte dessa família. Um abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.